Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Negócio que foi laquei a base de tutela Enfeitiçado por uma linda dozela Me apaixonei por ela e caí na tentação Segui seus braços por esse mundo lá fora Cansou de mim, foi embora e me deixou na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, laquei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixou sozinho o laqueiro no mar da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, laquei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um vaqueiro a cavalo, por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, laquei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um vaqueiro a cavalo, por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, laquei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha zela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, laquei a base de tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Ei, minha vaqueira, mano do Brasil Isso é que é servida de vaqueiro da bexiga do pão Seu velho, busca a pé, meu irmão Seu vai, não sei Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferrado Suas asas, suas penas, me encanta essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto e te vejo Chego até flutuar Se prende os meus braços, neném Deixe em meu corpo eu sonhar Se me chamas eu lembro Se não me chamas eu lembro Se não me chamas eu lembro assim eu vou Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferrado Suas asas, suas penas, me encanta essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto e te vejo Chego até flutuar Me prende os meus braços, neném Deixe em meu corpo eu sonhar Se me chamas eu lembro Se não me chamas eu lembro Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Ei, meu prato do CD Pescaro, meu irmão Olha o parça do calaço Segura o meu calaço Meu irmão, me deixa o braço É de São Paulo Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferrado Suas asas, suas penas, me encanta essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto e te vejo Chego até flutuar Já perdoe os meus braços, neném Deixe em meu corpo eu sonhar Se me chamas eu lembro Se não me chamas eu lembro Se não me chamas eu lembro Se eu vou Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Te amar Sou vaqueiro pelo ar Te amar Tô ferrado, eu sou teu gado Ei, meu caro Ei, meu caro É aqui do Pinheiro, meu irmão Ei, 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 ei Junção Mundial Rola, raqueiro Ei, senhor Ei, senhor Raqueiro, raqueiro, raqueiro Brasil, meu irmão Ei Serra de ouro e buscar pães Não, 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 não Ei, meu parque, maricão Senhor O cabal, serginho, maquero Prepara Abra a boteira, o boi, bota a cara Correndo com medo, bate a gado Dois, agora, do vaqueiro A derrota O cabal, serginho, ta vaqueiro Prepara Abra a boteira, o boi, bota a cara Correndo com medo, bate a gado Dois, agora, do vaqueiro A derrota do boi Tratadores, agente O cavalo, de água e banho Carinho Quando montar, não furar, não bater Não deixe, não é esporte Pra fazer Brilhar, alegria e fã Que direita Pois artista muito popular Nas corridas não pode faltar Cavalo e boi, vaqueiro Pois artista muito popular Nas corridas não pode faltar Cavalo e boi, vaqueiro Vaqueiro, o cavalo e boi Mulher sem beijar gelado Se ela manda, chama a bota É o show da vaqueira Vaqueiro, o cavalo e boi Mulher sem beijar gelado Se ela manda, chama a bota É o show da vaqueira E o vaqueiro fazendo burrito Derrubando no meio da parte O banca e o vaqueiro aplaudir Se o vaqueiro cair a chanar O vaqueiro fazendo burrito Derrubando no meio da parte Se o vaqueiro cair a chanar Se o vaqueiro cair a chanar Se o vaqueiro cair a chanar Segura na vaqueira Vai no meu parque A linguagem Meu vaqueiro ir Ed São Paulo O cavalo se agindo, é vaqueiro pra cara A da multeira, o boi, bate a cara Correndo com medo pra pegado Dois aguarda, o vaqueiro é a derrota A da multeira, o boi, bate a cara Correndo com medo pra pegado Dois aguarda, o vaqueiro é a derrota Tratadores ajeitam o cavalo Tem água e põe carinho Vaqueiro quando montar Não fura, não bateu, não mexe É esporte, não passei Crendo fama, alegria e direito Três agostas muito popular Nas corridas não podem faltar Cavalo e põe, baqueiro Três agostas muito popular Nas corridas não podem faltar Cavalo e põe, baqueiro Vaqueiro, o cavalo e põe Mulha, cê deixa gelar Se ela monta, chama a volta É o jogo da vaqueira Vaqueiro, o cavalo e põe Mulha, cê deixa gelar Se ela monta, chama a volta É o jogo da vaqueira O vaqueiro fazendo bonito Derrubando o boneco da parte O banca e o vaqueiro aplaudem Se o vaqueiro cair a chocar O vaqueiro fazendo bonito Derrubando o boneco da parte O banca e o vaqueiro aplaudem Se o vaqueiro cair a chocar Aí, meu parte do vaqueiro É o mechanical do cavalo É o petróleo do meu irmão Ê, geral do estrelas É o vaqueiro, vaqueiro no Brasil Se a rede ouve pra buscar pãe Existem cavalos bons pelos todos desprezados Esquecido no roçado sem boa alimentação Muito bem nos conquistaram, mas depois se machucaram Seus donos se retiraram dos nés que vai devorar Eu mesmo conheço o que ganhou diversas pazes Campeões de tanta raça, onde corria era show Para o estado correu, aonde correu venceu Depois que envelheceu seu dono ganando Um cavalo abandonado se for ventura falas Toda vez que seu olhar jogava mesmo a pés Não me salte no revés, não me deixe perder peso Porque que não despeço a gente quando envelhece Se a natureza me desce um cargo bem importante Eu fui se representando de lagueiros e triões Com todo mundo reunia Pouco na causa varia Boa aposentadoria pra lá nos cavalo Existem cavalos bons, pelos coros no desprezados Esquecido no roçado sem boa alimentação Muito bem nos conquistaram, mas depois se machucaram Seus donos me retiraram, dos pés que vai demorar Eu mesmo conheço o que ganhou diversas pazes Campeões de tanta raça, onde corria era show Para o estado correu, aonde correu venceu Depois que envelheceu seu dono ganando Um cavalo abandonado se tendo um cura falas Toda vez que seu olhar jogava mesmo a pés Não me salte no revés, não me deixe perder peso Porque que não despeço a gente quando envelhece Se a natureza me desce um cargo muito importante Eu fosse representante de rocker e de piões Com todo mundo reunia Hoje está casadaria Boa aposentadoria pra todos os cavalos bons Boa aposentadoria pra todos os cavalos bons Ei, meu pato do CD, pesqueiro Segura o raqueiro, meu irmão Ei, meu pato, eu viro o barro O make class todo um abraço, raqueiro, raqueiro Ei, 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 ei Ei, vaqueira, mano, meu Brasil É meu pato de raquejada Evandro Goialli Campina Grande, Paraíba Evandro Neto, meu irmão Segura a rede, ouribus, capé Achei no meu travesseiro Fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Meu pato do CD, roda de gravações Puxa meu raqueiro Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone Nem eu sei o nome dela Vim guardar teu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Meu pato do CD, roda de gravações Fale o raqueiro Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem se ela é casada Foi saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Meu pato do CD, roda de gravações Eu sigo a rapaz do Guadulho É de São Paulo Vanderilson CD Seu super som dela mora Corria pros braços dela Se ela me resparia Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela Meu pato do CD, roda de gravações Meu pato do CD, roda de gravações Alô, Sérgio Pedreiro Alô, Sr. Ricardo Achei no meu travesseiro O vinho de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Meu pato do CD, roda de gravações Segura a velha Não deixou seu telefone Nem eu sei o nome dela Ficou guardado no nariz O cheirão do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Meu pato do CD, roda de gravações Se eu soube a sua bela amor Fugia com o lado dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Meu pato do CD, roda de gravações Segura o raqueiro Segura o raqueiro Segura o rei de ouro Meu raqueiro Irmão do Neto Segura o raqueiro Segura o raqueiro Segura o raqueiro Meu sergipe Meu raqueiro vai dirir com a sua irmã Fala pra morada Vai descer Meu padrão É de São Paulo Vandemilson C.P. O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Vai descer O moreninha esse meu beijo me revendo Segura a rede Ei, ei Salsinha sempre vai Vandemilson C.P. Vandemilson C.P. Vandemilson C.P. Apenas que aperta tua mão Meu coração fica logo acelerado Fui avisado que eu te amava lá dentro A linda morena do cabelo cacheado O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Esse é o rei de ouro É o mais século da ração dos campeões Meu raqueiro tá vindo Vai descer no vagão Se eu morrer Por que tava te beijando Te perdoando Não te perdo o pecado Deixa-se vago Por isso não se condena A linda morena Do cabelo cacheado O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Bote a brasa aqui no piloto lá do caicôr O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Bote a brasa aqui no piloto lá do caicôr Segura o vaqueiro Para mim Para o vaqueiro Eu gosto muito de olhar a sua cor Quero o calor do seu corpo bronzeado Seu rosto lindo com a sua sobrancelha O moreninha esse meu beijo me revendo O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Essa roupinha que o seu corpo usa Ninguém amusa De seu corpo delicado Embriar que vem no seu corpo bem feito O melhor jeito é eu ficar apaixonado O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado O moreninha esse meu beijo me revendo Não tem a pena Me mata envenenado Deixa eu beijar Na sua boca pequena Linda morena Do cabelo cacheado Ei meu pato Vaguejosa Zezé Rocha Lá na Cegito Ei meu Zezé Rocha Família Seu bravado Ei meu pato Rúas Se Deus quiser Estão aí não importa A folha é bacana Lá no barra onde eu moro Tem um lado demorando Me apaixonei por ela É uma mista Completando Fiquei louco Apaixonado Mulher do chope Aperta Vai acabar Vai acabar me matando Vai acabar me matando Vai acabar me matando Eu aquele Robertão é um estúdio Obrigado pelo caio Obrigado pelo caio Obrigado pela sua presença Obrigado pela sua presença Aqui com a regiou Quando eu vejo na praça Ou na rua Me zilando Com a roupinha ligada Do corpásco Vai mostrando Tudo seu é comensado Mulher do chope Aperta Vai acabar me matando Vai acabar me matando Meu pato É uma subiora História de novo Sim Seu corpo além de bem feito Deixa todo mundo olhando O seu olhar saia E vai a todos conquistando Você me deixa agamado Mulher do chope Aperta Vai acabar me matando Eu aquele Dr. Bruno Fala seu relegar Gosto muito de lhe ver Só quero estar lhe olhando Seu andar Dê que parceiro Faz eu me deitar pensando No pedaço de pecado Mulher do chope Aperta Vai acabar me matando Ela tem os olhos lindos Com um sorriso sobrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Com seu olhar prateado Mulher do chope Aperta Vai acabar me matando Vou terminar a doar Aqui o povo está gostando Falando em mulher nova Que anda se rebolando É lindo o seu rebolado Mulher do chope Aperta Vai acabar me matando É meu rapazinho Segura Ei, ei, ei Serrego em gole Nos capaí Tchê, tchê, tchê Meu padre é Lá da Bahia E a Serra do Ramalho Raqueiro Segura Oh, paixão Oh, meu raqueiro Ronaldo Luiz, meu irmão É o rancho amoroso O raqueiro vai estar lá Segura a rede Ele busca a terra Só deixou É de São Paulo Vandemilson C.T. Namorei uma mulher Nua festa de maquillado Menina nova e sensata Desse corpinho de viola Acordei de manhãzinha Com o sol pela janela Levantou e foi embora E eu fiquei pensando nela Depois saí pelas ruas Tentando me encontrar Na avenida do barzinho Sem ela não quis voltar E a noite foi chegando E eu fico na bodega À noite eu dormi na praça Mas dormi pensando nela E eu fiquei desse jeito Vaqueiro apaixonado Levando a vida de gato Perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata Feito atriz de novela Posso até errar o voo E mais erro Pensando nela Meu raqueiro é justa Se vou dirigir um carro Faço a maior confusão Fiz um acelerador É a minha solução É a minha solução Me afirma na direção Esqueço o freio na baguela Posso andar na contramão Mas ando pensando nela Quando eu chego na festa Já vou cantando Estutuada Tomando cana no bar No tremão de uma barraca Já vou cantando Repete Pra as mulheres Sinterela Deita a cara da cachaça Mas me Pensando nela Quando eu chego no bar Peço lá pra beber O garçom pergunta porquê Eu vivasse desse jeito Batendo cana no peito E olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito De tentar esquecer ela Batendo cana no peito E olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito De tentar esquecer Oh, meu padre Jusceles, meu irmão Oh, minha vaqueirama Do meu Brasil Você quer rei de ouro E buscar pé Meus senhores vaqueiros Meu padre Aliomar Cd Meu tutu Cd Mora Um forte abraço Ao tutu Cd Do pesqueira Vaqueiro Forte abraço A vaqueirama De todo o Brasil Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste abandonando Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feito esta É muito melhor Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feito esta É muito melhor Eu sou um filho sem sorte Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai testou Meus senhores comprou Remédio me deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na roupa andar Pra ver E morreu Eu com a cabra E morreu Segura raqueira Segura raqueira E a trança A ver Que é pior Só fico Papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não fico Meu irmão Fiquei sem prazer Na vida Perdi Minha mãe querida De me botar a benção Ei 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 Meu padre Rui Topo é vento Meu raqueira Portanto Quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caninha é o chão E o seu cançoe é o pão Quando acha que ele deu Meu raqueira Meu amigo Você desce Meu irmão Vai ver O cara é aqui E os outros Menos não passam Por perto de mim Mangando Porque tem roupinhas Nove E as velhas Se rasgando Aumenta meu sofrer Mais Se eu tivesse Meus pais Não vivia assim Menos E a WC Mordado E o raccão E a Cove Não vejo ela E começo a chamar Mas ela não me responde Falto pra o mesmo lugar De manhã Procuro ela Depois Acendo a letra E aí E começo a rezar Se eu tivesse uma mãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus Quem será de mim? Aumenta a minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amar Porque sou pequenininho Nesse mundo Eu só parado Agora vou terminar Peço para não desprezar Meus filhos Abandonar É de São Paulo É de São Paulo O meu irmão O meu irmão E meus colegas Camarados O meu carro Carro de boi Carro de boi E o currão Onde eu prendia a boiá Mas o meu carro Carro de boi E o currão Onde eu prendia a boiá O meu raqueiro Papai me diga Como vai nossa paz Aquela casa que fui Pra sentir criado Foi lá papai Que aprendi Ser meu raqueiro Correndo o campo E a boiá Chamando o carro Foi lá papai Que aprendi Ser meu raqueiro Correndo o campo E a boiá Chamando o carro É o WC Bordado WC Bordado Vai matar O Brasil Corta de couro Será bem Corta bem Meu irmão Minhas pernas É na rede Prospeitral Meu cadapeito Meu cachorro É de guerreiro Me esperando Me esperando Na porteira Do mar Meu cadapeito Meu cachorro É de guerreiro Me esperando Na porteira Do mar Papai Eu lembro da noite E o ará Da sua queira Mão de você me levar Foi com você Que aprendi Ser cancioneiro Ouvi das lindas Canções que você cantar Foi com você Que aprendi Ser cancioneiro Ouvi das lindas Canções que você cantar Eu acreditando Eu acreditando Esse dia Segura A morteira Mota Polo Mota Tiririga Hoje distante do meu pedaço de chão Meu coração perdido pra voltar Pra minha gente que está me esperando E o povo ansioso pra voltar Pra minha gente que está me esperando E o povo ansioso pra dançar Ei, 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 ei Ei, meu pata aqui, toma sua roupa, rapaziada Meu irmão, siga Não vem com o Fabiano, meu louco A preta ser o agrê É de São Paulo, Wander e Wilson C.D. Meu tio, tu, 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 tu Já tropeguei agora, segura meu irmão Seu Raquel Oralho Em uma amazônia de fim de semana saia procurado um grande amor Parei em bacio da minha cidade e os três amigos que me avisaram Em uma amazônia de fim de semana saia procurado um grande amor Parei em bacio da minha cidade e os três amigos que me avisaram Tá tendo uma queijada, você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena, forrói, tem muito pra derrubar Entramos no carro, seguindo o distinto a uma cidade, lá no interior Chegamos no carro, lá na vaquejado, a linda morena já vem corredor Vem a capinha, vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amava aquele forró Vem a capinha, vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amava aquele forró Vem a capinha, vamos dançar agarrado Vem a capinha, vamos dançar agarrado É de São Paulo, Wanderilson C.P. Marca o Tonho, que está fazendo a festa de gato Nos vaqueiros do Brasil, desde já tá convidado A minha terra limosa, nossa querida missada Pra o peixe de raro, a vida Me faz arrepiar, meu irmão Douglas, tem hora que faz um festeval verdadeiro Ontem o legado é patrões, são iguais, doce e vagão Todos os finais de semana, onda, segunda semana Em cada mês de janeiro Mas é no trito vagão que a festa fica melhor Pegado rolando na vache, cheia a estrala, o mocotó Os palcos, o melhor espelho E o forrozeiro que manda fazendo tremor Oh, meu patrão, dora, louro, meu Deus, eu disse, meu irmão Bela princesa das matas, capitã dos fazendeiros Terra de mulher bonita, que é a paixão dos lagueiros Já está nos festivais, melhor que eu não te faz E pra festa ficar melhor Oh, classe dora é quem faz O festeval todo ano É assim que a gente faz Eu vou mudar de mão fechada Pra lançar a ceboliada Eu sei, 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 vou não Ei, 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 ei Ei, que saque a rede ourovaque, ei Vai mais só, seu maco Olha queira norma, meu Brasil Abra a ponteira que a gente espera que vem chegando aí É de São Paulo, Vanderilson C.B. Está fácil dar algum tempo que encontrei o Adão Zé Se existia mulher bonita, era ela uma delas Quando essa mulher passava os cabras arrepiados Seu galhado que eu puder Segura a rede ouvaquera Eu fiz de tudo o que podia pra chamar sua atenção Pensei nela muitas dores com amor no coração Um dia ela passou, o nosso olhar se cruzou e eu caí na perdição Não demorou muito tempo e eu já gostava dela Ela gostava de mim, coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada Parada pra minha amada Dei minha vida pra ela Foi feliz mas há um tempo Era tudo o que queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo inteiro suava E o corpo dela tremia Vem pra chorar E a central de alto quarto Vem eram dias difíceis Ela não se acostumou Por mais que eu passasse pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Ali abracei chorando Perdi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo ia mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra aguardar Pensei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não tinha nessa vida Mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase queria me matar Pelo amor que eu perdi Mas pra curar o meu desluxo Tomei uma decisão Jamais por mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse papo Vou mulher ser bem ligado Nas corridas de morão Segui 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 Quero esquecer esse papo Vou mulher ser bem ligado Falando banho pelo chão Segui 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 Eu já sofri Também chorei Mas sozinho fiquei Perdi quem é o tanto também Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdi Da Gata Mas quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do meu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando As ruas tão tremulando E ela me abraçando A começo a chorar Eu disse Minha princesa tá vendo Tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Estando daquelas crianças Andando pela calçada São crianças abandonadas E os pais da matrião Maqueiro regras E o Brasil é danço Estando naquelas meninas Encostadas na esquina Você nunca imagina Qual a sua produção Saio da casa dos pais E agora não volta mais Se tem que colocar reais Pra pagar a sua atenção Se você quiser voltar Do nosso reino vulgar Eu posso te perdoar Sem matar no coração Minhas mãos são calejadas Do carro de manchão Eu tenho a vida honrada Feito palcão Cidadão É de São Paulo Vanderilson C.P. Vida de vaquã Também chega no bote, irmãos Vida de vacarada Vamos para a praça Circuito Maranhense Vamos para a praça Vida de vacarada Vida de longe de cidade Vida de vacarada Que ele salveu Mas quando a chuva cai Pois serve demais Jovem São João Se rau na moça Me faz uma lata Me faz um porrozão Se rau na moça Me faz uma lata Me faz um porrozão Vem, 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 vem Caio no porró Vem, vem comigo parriar Vem, vem, vem Dançar a noite inteira O porró só acaba Quando o sol raiar Vem, vem, vem Caio no porró Vem, vem, vem Com o parriar Vem, vem, vem Dançar a noite inteira O porró só acaba Quando o sol raiar Ia, iá 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 Mas quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá O meu cachê Todo dobra do casal Do vacar É o Pátria Nelo Ferreira Se vê Meu prefeito Algodô Meu francês Nário Se vê Rapaziada do Rio Grande do Morte Se arreia Do vacar Quando o pátio do verão Ia, iá Pra se ver Muita gente E que longe Fui lá Pra se bronzear Naquele sol ver Mas quando a chuva Cai Quando o sol raiar Se rão da moça Me faz uma lata Vem cá De forrózão Se rão da moça Me faz uma lata Vem cá Vem, vem, vem Cair no forró Vem comigo Parriê Vem, vem Será do mesmo Porró Só acaba Quando o sol raiar Vem, vem, vem Cair no forró Vem, vem Comigo Parriê Vem, vem Essa noite inteira Porró Só Sou Luiz Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Porró Só acaba Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Ia, iá Quando o sol raiar Porró Só acaba Quando o sol raiar Ei Ei Meu vaqueiro Escalde Pera o jardim Segura Na vaqueira Meu irmão Meu palo Roda Sou Ei Meu gizão Mundial Meu diabo Se guardar Até amanhã Ei Ei Meu grande amigo Eu tenho um segredo A te revelar Eu nem queria dizer Mas resolvi lhe contar É que a sua namorada Viva e apaixonada Querendo me conquistar Comigo ela veio falar Segurou na minha mão Me abraçou com carinho Beijou na minha feição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor E lhe oferta Meu coração A ela eu pedi perdão De tudo que aconteceu Fiquei emocionado Que o meu coração tremeu Dela resposta de não Que eu não faço traição Com um grande amigo meu Ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que lhe amo Não merece esse castigo Deixa eu ser a sua amada Me leve pra vaquejada E vamos trair seu amigo Eu enfrentando o perigo Da forma de um traidor Resolvi aceitar Seu convite sedutor Parece até ser castigo Perdi meu maior amigo Mas ganhei um grande amor Me desculpe por favor Que eu não fiz pra fazer fita Tomei seu amor pra mim Hoje a meu lado ela habita Meu coração é fraquinho Mas nunca enjeitou carinho De uma mulher bonita Meu coração é fraquinho Mas nunca enjeitou carinho De uma mulher bonita Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou doido por embaixo As mulheres da vacaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou doido por embaixo Com as mulheres da vacaceira Vaquejada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia estou querendo Uma mulher pra chá pegar Ai, 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 uma mulher pra chá dosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda sem separar Ai, 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 uma mulher pra chá dosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda sem separar Eu arranjei uma menina Tão linda que comecei a namorar Era um namoro arrojado Que eu fiquei toda testada e não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda que comecei a namorar Era um namoro arrojado Que eu fiquei toda testada e não sabia nem falar Ela era uma morena dos olhos e um enverdeado Do corpo bem calculado, tinha um cabelo grande Nós caímos no forró Que fica só doido e só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido Eu arranjei uma menina Tão linda que comecei a namorar Era um namoro arrojado Que eu fiquei toda testada e não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda que comecei a namorar Era um namoro arrojado Que eu fiquei toda testada e não sabia nem falar E ela era uma menina Tão linda que comecei a namorar E ela era uma morena dos olhos e um enverdeado Do corpo bem calculado, tinha um cabelo grande Nós caímos no forró E fiquei só doido e só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido O forró se acabou, todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor só doido Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Se resolver ir embora em outro lugar Eu vou chorar com saudade de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Ninguém consegue diversão de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão E a serra do ramalho é isso Se eu olho a brilha é muito mais galho e dá estrela Se poder vê-la fico condenando o meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Isso é rei de roqueiro É o tabaquinho, eu sigo meu irmão Já fiz promessa pro meu santo, por que tô? Mas minha dor dói só dozinha da mãe Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Vai, meu irmãozinho com a bequinha da ambulância Se eu sei, eu bato, o Fabiano do Louro, vai dançando, meu irmão Vai, cironete de gravação, pau de gravação Se eu voar aqui, ei Em Santa Rita lá, meu irmão É de São Paulo, Vanderilson CD Uma chuva de saudade veio cair Dentro do meu coração, não sei porquê Ainda está dentro de mim, não quis sair Amagurando o meu viver Quando lhe vi me apaixonei Depois perdi a esperança de lhe ter Junto de mim, meu coração me avisou Eu acordei, não posso ser feliz assim E esse sei que vou viver sem ter prazer Sentindo a falta de um amor Que é você, você, tudo o que eu quis Mas não estou teio, meu amor é pra valer Por isso sei que estou sofrendo, sofrendo Estou sentindo falta de você, meu grande amor Mais uma chuva de saudade Veio cair dentro do meu coração Não sei porquê ainda está dentro de mim Não quis sair amagurando meu viver Quando lhe vim me apaixonei Depois perdi a esperança de lhe ter Junto de mim teu coração me avisou Eu acordei, não posso ser feliz assim E esse sei que vou viver, sem ter prazer Sentei na falta de um amor que é você Você é tudo que eu quis, mas não quis ter Meu amor quebrava além Por isso sei que estou sofrendo, sofrendo To sentindo falta de você Meu grande amor Por isso sei que estou sofrendo, sofrendo Tô sentindo falta de você, meu grande amor 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 E muitas pessoas são herói HojePOS Radio Você disse adeus, porque você quer voltar Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Não adianta, eu te quero mais Deixa minha vida, eu vou viver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer Seu amor pra mim já não importa mais Hoje mudou, agora está sozinha Não vai ser medo, será jamais Cadê o cara que jurou me fazer feliz? Te iludiu e te passou pra trás Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer, você só me fez chorar E a santuada eu ofereço a Paula e a Gabi do Parque Flajola lá em Serrinha Bahia E toda minha rapaziada lá em Serrinha Bahia Segura que se arrede em ouro e busca a pé vaqueiro É de São Paulo Vandemilson CD Vandemilson CD Minha Serrinha Bahia Minha Serrinha Bahia Minha serrinha, minha deusa adormecida Terra querida, quem dei meu coração Ei, vida amigado Ei, faz taboiada Novo em janeiro Se passaria distante Na bandeirante E longe da felicidade Quando eu pensava em viajar do sul pra o norte O meu transporte era o carro da saudade Ei, vida amigado Ei, faz taboiada Sofri demais Indo embora pra outro canto Bati distante De tristeza até chorei Deus, Deus me livrando De fome, peste e guerra Da minha terra Nunca mais ausentarei Ei, vida amigado Ei, faz taboiada Mas já parei de chorar e de sofrer Posso dizer Meu bom Deus, muito obrigado Agradecendo ao apoio do meu povo Canto de novo no lugar que fui criar Ei, vida amigado Ei, faz taboiada Quando eu cheguei no casaco Quando eu nasci Da sala ouvi o barulho da cozinha Era meus pais que estavam me esperando Cantei chorando a toada pra serrinha Ei, vida amigado Ei, faz taboiada Oi, roqueiro Roberto Oh, meu irmão Segura, roqueiro Segura, meu irmão Oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Eu, amanteiro certeiro Deixa eu ver se vai querer apaixonar Oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Eu, amanteiro certeiro Deixa eu ver se vai querer apaixonar Oh, eu, amanteiro certeiro Sou um vaqueiro afamado Veio no mundo campeão Sempre sou eu entre os prendeiros Derrubando o banho no chão Mas naquela vaqueirada, não sei o que aconteceu Quando lá da arquivancada, um olha cruzou no meu Quando eu desvaleu foi, quem caiu no chão fui eu Era uma mulher tão linda, rodeu de passarela Que por mais que eu tentasse, não tirava os olhos dela Levantei, batei a terra, batisteira do meu lado Foi dizendo companheiro, também já fui derrotado Veio a batir o certeiro, naquela mulher ligada É de São Paulo, Vanderilson Cepé Eu saio em disparada, chegando em meu caminhão Tomei bem troquei de roupa, indo em sua direção Chegando na arquivancada, ela não estava mais Dali eu dei meia volta, quase que caí pra trás Quando eu a vi beijando e abraçando outro rapaz Fui beber com meus amigos, pra esquecer aquela cena Tuma só era alegria, eu te me senti no tema Quando uma mulher brigada, vem em minha direção Quem estava lhe abraçando, era um dos meus irmãos Eu perdi aquele prêmio, mas ganhei sem coração Eu perdi aquele prêmio, mas ganhei sem coração Ô mulher ligado, ô mulher ligado Meu amor, tiro o certeiro, deixou esse vaqueiro apaixonado Ô mulher ligado, ô mulher ligado Meu amor, tiro o certeiro, deixou esse vaqueiro apaixonado Ei, 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 oh Se arrendeu o vaqueiro Ei, 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 oh Ei, 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 oh Meu pai da Alexandre, irmãs Segura a regra da música, meu irmão Vai, meu pai que vim da luz, meu irmão Segura a regra da música, meu pai não me merda Segura a regra da música, vai, vai Ô meu pai de japonês, segura lá, meu irmão Ei, 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 é doido e carro Ei, 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 é doido e carreiro O boi de carro chorava no burral do matador Seu olhar denunciava a tristeza de seu choro Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortasse o cabelo Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortasse o cabelo Ei, 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 é doido e carro Ei, 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 é doido e carreiro Foi logo abri a porteira para o boi fazer partida Esperei ele correr à procura da bebida Ao invés dele sair, me enxerava e me lambia Como quem me agradecia por ter me salvado a mim Ao invés dele sair, me enxerava e me lambia Como quem me agradecia por ter me salvado a mim Ei, 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 é doido e carro Ei, 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 é doido e carreiro Estou fazendo um apelo aos tronos de currais E não deixe os seus carreiros maltratar seus animais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Mesmo só dá certo e moço, quem boi velho não pode mais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Mesmo só dá certo e moço, quem boi velho não pode mais Ei, 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 é doido e carro Ei, 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 é doido e carreiro Eu mesmo já fui carreiro nas estradas do sertão Mas pendurei meu chicote e minha lara de ferrão Me pergunta todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta, por que boi de carro não Me pergunta todo mundo Por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta, por que boi de carro não Ei, 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 é boi de carro Ei, 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 é boi de carro Ei, 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 é boi de carro Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Volta a sorrir Alô, perdão, meu patrão! Puxa, menino! É de São Paulo Vanderilson CD Você já foi minha novela A mais pura das dozelas Foi musa, rainha dos meus pensamentos Até tudo Já foi a minha Na fonte você foi minha inspiração Foi seu vaqueiro Foi seu que eu Das coisas mais lindas que eu já vi na vida Desperta os olhos Mas perde as mãos Se for pra chorar eu choro Se for pra te ter eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Volta a sorrir Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Mas quando me vi sem você Do meu lar Fiquei sem chão Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Ficar do teu lado Me deixa ser teu vaqueiro Me deixa ser teu vaqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Ficar do teu lado Mas se for pra chorar Eu choro Se for pra te ver Eu quero Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Outra vez Volta a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Quero! Tá... 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 Que segura que gravar! Quebra do impulso! Joga! Tá... Sonho de c seulement! Tá... Sonho de c.. Sonho de crianças! Sonho de Cri... Ah... Tá... Tá? Tá... Tá... Tá.. Tá.. Tá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.